Vamos cantar Reanimado pra Jesus Temos mais que mil motivos pra isso Não sei porquê Tu me amas tanto assim Apaguei No seu jardim Pedia água Ninguém me dava de beber Sentia fome Assisti A minha alma Faleci Por isso que desci do céu Acendi a minha luz Te procurei Eu te procurei Que bom Que bom fui a que te encontrei Por isso aqui no céu Dei uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior Eu só te adoro Do seu valor Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma estou escrevendo Eu não sou mais uma dracma perdida Teu amor iluminou Toda terra Toda terra Seu coração De seu coração De seu coração Uma pedra tão forte Que pra mim valeu a fé O valor de uma dracma Falou de uma alma Que bom fui a que te encontrei Por isso aqui no céu Não sou mais uma dracma perdida Não sou mais uma dracma perdida Neste dia Decidi te busquei Revirei o mundo inteiro Que bomWAYS De seu coração Uma pedra tão forte Que pra mim valeu a fé O valor de uma dracma Filho é toda a minha Uma vizinha eu sou Joga a mão pra cima aí Eternamente juntos iremos brindar Nem a vida, nem a morte vão nos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história consome a festa Eternamente juntos irá nos ficar Nem a vida, nem a morte vamos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história consome a festa Eternamente juntos irá nos ficar Nem a vida, nem a morte vamos separar Tu és meu dono, filha eu te amo Nossa história consome a festa Consome a festa Amorim, seja cheia do Espírito Santo!